Estamos chegando ao fim das matrículas, tá? Em algumas horas, vou encerrar as matrículas para o meu treinamento online, onde eu ensino o passo a passo para você transformar o seu animal em um cavalo bom para passeio ou para lida do trabalho diário, tá? E se está cansado do seu animal desobediente, nervoso, indico que comece o treinamento. Eu preparei um vídeo onde eu explico tudo e mostro como funciona as aulas no meu treinamento.